Pessoal, hoje no mundo off-road, a grande febre do momento, né, Natan, são as expedições. O pessoal tá aproveitando esse momento de pandemia, tá aproveitando e tá indo pra locais que sempre foi o sonho de passear, né? Que nem aqui, as Seas Gaúchas, né, que nós temos aí, Cambará, Paço do Oeste, esses locais estão sendo bastante procurados. E muito desses amigos, ele tem aquela rural, tem a F-75, o próprio Jeep, que o pessoal é o sonho de sair de casa e ir rodando, mas não tem uma garantia, porque nós estamos falando de eixos antigos, né? Então, não tem aquela garantia de eu ir e voltar com ele inteiro. Então, tá aqui a garantia, porque muito pessoal tá procurando Natan pra substituir essas ponteiras. É, porque a gente, vamos seguir um exemplo assim da Willys, né, que virou Ford, no caso. A Caminolete mais nova é 82, 83, né? Então, nisso, já estamos falando aí em 30 anos, né, ou mais. São 40 anos, quase. O Jeepzinho é aquele que o pessoal gosta, andar muito, cara de cavalo, né, que é 1,46 até 51, né? Então, o pessoal gosta, porque aquilo chama a atenção, né, na estrada. Quem não sonhou desde pequeno, é no março a turma da, e hoje, são umas crianças, que já tem uma certa idade, mais ou menos a idade do Jeep, né? E quer ir andar, quer fazer esse passeio, esse sonho tão esperado, e tá conseguindo fazer por quê? Porque estão buscando essa tecnologia, esses novos equipamentos que o Natan tá desenvolvendo, né? E colocando no Jeep, dando uma garantia. Já pensou, pra você sair de casa. Eu e a Pati saí de casa. Vou parar na metade do caminho, botar um macaque, vou ter que prender a roda de novo, porque ela tá soltando. E sabe, Deco, agora, nesse comentário, assim, muita gente também retorna pra nós, né? Agora a gente escuta dos clientes, ah, o meu pai tinha um Jeepinho, e bah, nós ia, saía daqui, ia até lá e tal. Mas na época, fazer 40, 50, 100 quilômetros com Jeep, era natural, né? Porque era tudo original e tudo novo, né? Tudo novo, né? Não tinha um desgaste. Não tinha um desgaste. Hoje, tem peças no mercado, naturalmente, mas às vezes, não é aquela peça que o cara tá substituindo que tá com um problema, né? E sim, a carcaça, até, não mostrei pra ti, mas eu tenho, a gente tá realizando também um trabalho de conserto de carcaças novas aí, até tem uma carcaça pra fazer esse conserto de um troller acidentado, que veio essa semana pra nós. Então, assim, o leque, ele abriu bastante também, né? Não só com o passar do tempo, passou do Jeep, a gente já fez eixas pra botar em L200, já fez eixo pra botar em Punt Fighter, pra Cherokee também, já foi feito bastante serviço. E agora, tu me diz assim, qual é que foi o teu maior desafio pra montar hoje? Qual é, assim, que tu encarou mesmo, dizendo assim, ó, vou ter que fazer do zero e pra ti foi aquele top, assim? Vou te dizer assim, ó, eu passei por um desafio há pouco, que foi uma Pajero, uma Pajero V6, uma Pajerinha V6, que a gente fez bem recentemente, veio pra cá pra gente fazer a substituição no munhão, né? Daí o cliente disse, ah, aqui na minha cidade é meio ruim de torneira, é ruim de mecânico, tem um mecânico que é muito meu amigo, mas daí o cara, por ser meu amigo, às vezes demora mais e tal. Quando a caminhonete chegou aqui, eu fiquei bem, de certa forma, assim, chateado comigo mesmo. Por quê? Porque ela tinha muitos defeitos que eu não tinha percebido nas imagens que ele me passou. E esse projeto, ele foi sendo aperfeiçoado aqui dele. A substituição de um munhão virou duas carcaças completas, com um bloqueio. A suspensão foi refeita aqui, foi feito suportes novas. Esse foi um baita desafio, a caminhonete que tá andando, ele já tá aí uns 50 dias com ela de volta, tá muito faceiro. Agora a gente tá com outra, outra, outro desafio, que é a fabricação de um eixo pra um Wrangler que tá em Minas Gerais. Então, assim, foi por algumas medidas, o cliente passou algumas ideias do que ele quer reforçar na produção do carro. Esse é um outro projeto, que até esse momento a gente fez troller, fez L200, fez carros nacionais, fáceis até de trabalhar. Mas agora a gente tá entrando num carro importado, um carro americano, que eu até o presente momento, ah, fiz Cherokee, fiz. Mas eram Cherokees com 10 anos, 15 anos de uso. Esse é um carro 2018, é um carro já bem mais recente. Mas é uma tecnologia também mais avançada. É, e é aquele problema, né, Natan? É uma peça única. É uma peça única. Tu errou no Iris, tu vai lá, tu tem uma peça, tu refaz de novo. Porque, gente, a garantia desse projeto, estuda, ele refaz, ele faz um protótipo antes, deu certo, coloca, né? Não é aquela coisa aventureira que eu faço em casa, que eu pego uma serrinha, uma esmulhadeira, vou lá, corto uma peça, solto, deu certo, vamos embora, né? Tem toda dificuldade de refazer, fazer o projeto, ver, testar. Até isso foi uma coisa bem importante que você tocou. Hoje eu quis trazer pra dentro da empresa também a questão do serviço da oficina. A gente não faz em larga escala, faz um projeto, dois por vez, devagarinho. Pra quê? Pra gente também entender o outro lado, o lado da oficina. Opa, isso foi uma dificuldade nesse projeto, porque tinha suspensão A. Ah, tinha suspensão A. Também, uma coisa a gente desenvolver no software, né, Deco, e no software, o papel, a gente sempre brinca, o papel, tudo aceita, né, o computador, tudo aceita. Mas tu tá ali com o carro real, com o peso do carro em cima, opa, baixou. Por exemplo, esse troller que a gente tá fazendo, o cliente me disse, ah, vamos erguer a suspensão 3 polegadas. Quis fazer um calço de 3 polegadas. Dois, virou 54, né. Ah, tirei fora, fiz os calços e tal. Fui botar, quando eu peguei o calço na mão, eu disse, cara, tem algo de errado. Fiz esse calço errado, eu pensei na minha cabeça. Ah, aí peguei o calço do cliente. O de dois tinha um e meio. não era dois não era dois então assim aí eu liguei para ele quer erguer três, realmente vamos erguer três, só que assim vai aumentar que as vezes o cliente também compra o projeto pronto e para quem não entende, quem é leigo muitas vezes não é só erguer o veículo tem bastante a questão até a posição do munhão a posição das fronteiras tudo, porque não adianta eu vim aqui comprar um eixo dizer que me traz ele original eu chego lá, boto um arqueio as molas, boto um outro tipo já fica numa posição depois que eu passar dos 40 por hora ele começa a balançar e quem vai botar as culpas não é claro o fabricante mas eu não falei o que que é eu ia fazer depois que nem em dias umas é positivo outras são negativas que tudo tem que ser avaliado no veículo é, eu sempre busco quando a gente tem o motor que ele pretende usar não em si pela potência mas pelo peso pra ver também dar uma dimensionada ah, eu vou fazer isso vou fazer aquilo qual seria o melhor projeto e a segunda pergunta é o pneu que ele quer usar porque assim e eu sempre faço essa pergunta assim no futuro tu pretende ir pra homem até que pneu porque hoje é natural a gente tá já tá num mundo que os pneus estão a gente tá falando pneu 40 pneu 42 aqui na nossa região né aí a gente vê lançamentos até nacionais de pneus 43 44 46 polegadas e lá fora tem outras medidas também então assim o que que o cliente quer hoje ah, hoje eu quero manter o meu pneu 37 38 polegadas tá mas daqui um ano pra tentar já dimensionar o projeto pra quê? pra que ele não fique limitado do que o cliente não compre uma coisa hoje e daqui um ano ou dois anos ele tenha que atualizar aqui né eu tento sempre fazer um caminho que fique natural pro cliente gastar dentro daquilo que ele pode gastar mas já pensando lá na frente né agora como se for ter um projeto ah, eu quero usar hoje um pneu assim mas amanhã depois se eu quiser fazer tal coisa é possível tem coisas que a gente pode já passar pro cliente se existe a possibilidade ou não então eu gosto de fazer isso também por quê? porque eu tive essa dificuldade como egipeiro né de querer a caixa tem que mexer no cardão daí mexe no cardão daí botou o pneu daí tem que puxar o eixo pra trás então pra até ficar um plano um negócio planejado que nem que nem você calcula todas as dimensões o que pode acontecer o que vai acontecer aquele descanso de mola que também quando sai daqui ele tem uma porcentagem que sabe que aquela porcentagem vai reduzir qual é o terreno que ele vai andar se é muito soco menos soco se agride mais a suspensão então é toda uma ideia pra ter todas essas informações pra te acertar o projeto sim até teve um um amigo meu assim né ele dias atrás ah eu precisava de um kit assim assim assado tá daí eu disse cara tu vai botar aqui pneu ah vou ficar com pneu 35 no máximo no máximo né daí veio aqui montou e tal comprou as peças foi pra mecânica montou chegou na mecânica 15 dias depois acertaram aí já trocou tudo já quer mudar tudo eu digo não vai que eu já já fiz planejada já tava esperando aquela porcentagem entre 35 a 40 já fiz planejada que ia dar gente então vocês vêem assim hoje a conversa foi com o Nathan da NHT a gente está na oficina dele está na já está com o Nathan o Nathan o o Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos seguir um exemplo assim da Willys, que virou Ford no caso. A Caminariete mais nova é 82, 83, então nisso já estamos falando em 30 anos ou mais. São quase 40 anos. O tipzinho é aquele que o pessoal gosta de andar muito, cara de cavalo, que é um 46 até 51. Então o pessoal gosta, porque não chama a atenção na estrada. Quem não sonhou desde pequeno, é no mar essa turma que hoje são umas crianças, que já tem uma certa idade, mais ou menos a idade do Jeep, né? E querem andar, querem fazer esse passeio, esse sonho tão esperado e está conseguindo fazer por quê? Porque estão buscando essa tecnologia, esses novos equipamentos que o Natan está desenvolvendo, né? E colocando no... Porque... Ele olha por uma paixão. Ele diz. Tchau. Nesse lugar ao Cubittão. Às vezes rindo. Agora sim. Então eu de uma taka paz foi. É uma situação lá nessa região tem, quem sabe? É uma situação, por exemplo. É 1... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você está acompanhando a live do programa Tribus Off World aqui no Facebook e simultaneamente no YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal O programa Triples Off-Road Com a equipe mais off-road do Brasil Se inscreva no canal Se inscreva no canal O programa Triples Off-Road Se inscreva no canal O programa Triples Off-Road Se inscreva no canal O programa Triples Off-Road Com a equipe mais off-road do Brasil O programa Triples Off-Road Programa Triples Off-Road O programa Triples Off-Road O programa Triples Off-Road Começa agora Começa agora O programa Triples Off-Road Triples Off-Road Estamos aqui no programa Triples Off-Road Pelo maravilhoso passeio Pelo maravilhoso passeio que tivemos no final de semana Um evento mais top que o outro Um evento mais top que o outro A gente teve um passeio Amizades que fizemos Aliás, todos os finais de semana Por onde a gente percorre, a gente tem trazido na bagagem Bastante amor, a gente tem bastante amor, carinho, coisa boa E o que foi esse final de semana, né André? Sim Gente, foi muito top mesmo Parabéns a todos os amigos Deixa eu só tirar uma coisinha aqui Porque dá eco na minha cabeça Assim, falar duas vezes, né? Gente, foi muito top mesmo, gente Foi sem palavras Começando a agradecer a esse casal querido, né? Que daqui a pouquinho tá chegando o Davi aí Já tá na reta final Ao Francimar e à Bruna, né? É um casal e meio já, né? Da Baldi Tour Expedições 4x4, né? Que organizou o passeio, as missões Nesse final de semana Que foi muito top, muito 10 mesmo Fora isso aí, também temos imagens Como eu disse na semana passada, né, Paty? Nós temos imagens ainda Algumas que ficou pra trás Desse grande evento Que foi a 13ª Trilha do Sonho De Santo Antônio E, gente, vou deixar assim pra vocês Hoje nós estávamos fazendo um teste, né? A equipe técnica não achou o erro De repente, vocês não estão conseguindo Linkar o programa Tribos Hoje no YouTube Eles ficaram, bem dizer, a tarde toda Trabalhando em cima desse erro Eles não localizaram Mas provavelmente tá E quero dizer pra vocês De repente, semana que vem Se tudo der certo Antes de iniciar o programa Tribos Nós vamos iniciar o programa Tribos Reportage Quer dizer, cada organizador Cada conhecido Cada amigo Cada irmão de trilha Nós vamos fazer uma live Separada do programa Antes do programa Vai ser uma live direto Daqui do estúdio Direto do outro lado Com quem tá fazendo o evento Quem tá organizando Quem vai falar sobre isso aí Terminou Cinco minutinhos depois Inicia o programa Tribos Off-Road É um espaço onde o organizador Possa comentar como foi, né André? Como foi E como vai ser os eventos, né? A gente vai fazer uma live de meia hora Uns 40 minutos Não se prolongando muito E logo depois Essa live Ela é fechada E daí abre o programa Tribos Off-Road A gente também Hoje A equipe técnica Tava testando Esse mecanismo, né? Que a... Ó, o seu Cláudio Está ligando O Cláudio Quer atender ele? Não Tu atende ele Então vai falar Atende a ligação Porque deve ser notícia ótima Do menino Bruno Oi Enquanto isso O André Vai atendendo Eu vou passando Oi Seu Cláudio Sulzbach Pai do Bruno Ao vivo aqui do programa Chamado Ó, que legal Tem boas notícias Tá Valeu Tá Com certeza Nós vamos Dar um pulinho aí Pra vocês Tá Todas essas boas notícias, né? Que a gente espera tanto Tá ok Certinho Dá um abraço A gente não podia recusar uma ligação ao vivo, né? Uma notícia boa Que a notícia é boa Que o seu Cláudio mandou uma foto do Bruno Ele está assistindo Ele está assistindo o programa Tribos Off Road Nossa Direto da casa dele Direto do quarto dele Que bênção Deus continue abençoando essa família É Está com os olhos abertos Que maravilha Eu gostava demais de fazer, né? Que maravilha Que início de programa Que bênção, né? A gente agradece imensamente por isso Então Fiquei até emocionado, né? Que a gente Que lindo Nossa, muito bom Muito bom mesmo Voltando aí A corrente de fé Que a gente está fazendo, né? E não é pra parar aí, gente A gente é pra continuar aí Continuamos Porque ele precisa muita força ainda, né? Porque E também os outros amigos, né? São vários amigos Que a gente está sabendo aí Que estão Meio debilitados Os outros estão Estão com problemas de saúde sério E não querem falar Não querem conversar Então Fica assim Sempre essa nossa oração Fica pra todos os amigos Entes da família Aqueles que estiverem enfermo, né? Enfermos aí A gente Vamos falar com a corrente de fé E vamos Ajudar quem precisa, né, gente? Como A questão A gente fica muito feliz, né? Quando tem Uma pessoa Tipo O Caco Casa Grande Que está organizando um evento Que vai ser beneficente, gente Dia 5 de dezembro Com certeza Nós vamos abrir uma live Com o Caco Explicando Como é que vai ser esse evento E pra quem vai ser esse evento Então os detalhes Estão Se fechando, né? Estão se conversando Porque Também é uma boa notícia, né? O menino João Que era A princípio Pra ser esse evento Ele conseguiu A cirurgia O Caco Está muito faceiro Conseguiu os médicos E só falta É mesmo A boa vontade Da família Levar o menino Pra fazer a consulta lá E já Fazer os preparativos Pra cirurgia Então parabéns Caco Pelo teu empenho Em ajudar o próximo E tu sabe Pode contar comigo E com a Pathy Exatamente Programa Tribos Está junto Está aberto E daí dia 5 de dezembro Como todo mundo está Já com essa data na cabeça Pra fazer uma brincadeira No litoral Com certeza A gente Vai estar junto E vamos ver aí A questão aí De quem vai ser O beneficiário Desse evento Então Nos próximos dias Vocês já vão ficar sabendo E quinta-feira que vem Também né É pra ti Posso mandar um abraço Pode mandar Antes que a minha lista Fica muito longa Loucos Pro Galo e Jipe Sempre com a gente Bruna e Proximar Um abraço Espero que a Bruninha Esteja bem Um abração também Pro Gugu Encantos do Sul Também esperamos Que esteja bem Um abração Pra Mone Um beijão especial Pra Luísa De Ribeirão Preto E pro seu Laerte Caion Que estão Ansiosamente Esperando Pela Temperada E que nos mandaram Mensagens de carinho Após o programa De quinta-feira passada E isso pra nós Assim ó É de coração Muito obrigada Um abração em especial Também Busca Rodrigues Que está em Uruguai Sempre mandando Abraço Para nós E esperamos que Até dia 7 Agora de novembro Quem sabe ele possa Estar conosco No The Circle Day E no município de Teutônia Alexandre Forquetinha Ronaldo Hergert Heraldo Cruz Claudinei Lanilli Márcio Becker Hilário Rosa Jipe Clube Teutônia Quero mandar também Um abraço Em especial Eu sei que depois Vamos comentar Né André Pro Pedro Da Secretaria da Fazenda De São Miguel Das Missões Não Santo Ângelo São Lourenço São Lourenço do Sul Meu Deus Tanta cidade Uma pertinho da outra A Marli Que é a Secretaria de Turismo Que conduziram O nosso passeio A nossa expedição Nos levando A pontos principais E com acesso Porque a gente Estava junto com ela Então assim O atendimento O carinho deles E um especial Assim mais 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 Né Pro Vladimir Corrêa de Barros Porque assim Ele além de ser Nosso fã Que a gente não conhecia Pessoalmente Ele recebeu O programa Tribos O pessoal Da Expedições Baldi Tour Com um Carreteiro De charque Que assim Estamos conversando Sobre isso A semana toda Então um abraço Vladimir Muito obrigado Pelo ótimo Carinho Recebimento Que tivesse conosco Aí Foi muito show Agora tá É São Luís Gonzaga São Luís Gonzaga Bom Eu acho que isso é normal É igual O pessoal que vai pra Canela Fala que é que tá engramado E assim Vice-versa E que eu fico brava Que o homem Fez o carreteiro O Vladimir Fez o carreteiro E tu sabia Que na cidade São Luís Gonzaga Ele faz a festa Do arroz carreteiro Meu Deus Deve ser Tudo Quando ele falou Que fazia um carreteiro De charque Tudo Eu fiquei pensando Mas alguma coisa Tem de familiar Nisso ali Daí eu fui pesquisar Descobrir que lá Faz a festa Do arroz carreteiro Então por isso Assim ó Nota 10 Aquele almoço Gente Precisava um almoço Top Daqueles ali Ele mandou aqui ó São Luís Gonzaga São Luís Gonzaga Encarecidamente Eu peço perdão Mas é Eu como moro Sou de Canela Natural de Canela Então seguidamente Alguém posta Uma foto Da nossa igreja Da nossa cascata Do caracol Dizendo Estou engramado E então É muita coisa Pra nossa cabeça Mas Ah e sem falar Que nós temos Os vídeos Momentos maravilhosos Da nossa visita Ao cantor e compositor Que vocês vão ver Daqui a pouquinho Que foi um marco Na nossa história Eu fiz a colinha aqui É A gente tem que fazer Porque é muita coisa Pra gente lembrar Deixa eu ver O que mais Que eu tenho que falar aqui A lista está enorme Márcio Becker Mecânica 4x4 Márcio Sheffield O nosso guri O nosso garoto propaganda Jean Harendorf Denise O guri da temperada A guri da temperada E por falar nisso Né André Amanhã é o dia mais gostoso Dia de Black Truck No sábado O dia do Halloween Do Tribus E quem quiser Fica a vontade Quiser comparecer Black Truck do Coelho A partir das 20 horas No sábado Vai ter o Halloween Do programa Tribus Ih gente Estou quietinho hoje Né Pati Só deixando tu falar Eu estou falando demais Tu está legal Mas eu poderia falar Mais um monte Um monte Um monte Porque tem muita coisa Tem muita coisa Mas vai passando os recados Tem bastante gente ansiosa Aqui pela nossa trilha Do dia 28 Do mês que vem E também lembrando É dia 21 Do mês que vem Trilha noturna Noturna Dos Teodolocos Quem quiser Entrar em contato Com o pessoal O contato deles Está nas nossas redes sociais Só entrar E nos grupos Eu vi bastante No grupo Do WhatsApp Que está ocorrendo Uma inscrição Quem quiser Encaminha Para o pessoal Se organizar Questão de janta De quantas pessoas Vão sair O que precisa E que nem Estava falando É uma trilha raiz É questão Até tem uma Um comentário Com essa semana Quando a gente postou O vídeo De chamada O Alf Diz assim O que quer dizer raiz Então gente Fica a pergunta Para vocês O que vocês acham Que é considerado Um off-road Raiz Vou dizer off-road Raiz Porque já não é Mais jipeiro Gente É gaioleiro É pessoal do quadro Pessoal das duas rodas Pessoal Dos troleiros Dos jipeiros Qualquer veículo Off-road Qualquer veículo Que anda No barro Salta Pula Faz a diversão Da gente Final de semana Para vocês O que que é Off-road Raiz Então muita gente Confunde Alguma coisa O que que é O off-road Raiz Então pode Responder na live Pode me responder Para o pessoal Ou dentro dos grupos Fica a nossa pergunta Assim que essa semana Né Pat Num comentário O pessoal ficou meio assim Não quis criar polêmica Mas a minha parte Eu acho que o off-road Raiz É aquele que um ajuda o outro Que se constrói amizades Que vai Para os eventos Para se divertir Isso para mim É o off-road Raiz Não é aqueles que Já saem de casa De mau humor Já saem Verdade Tocando pedra Nos organizadores Com o esquema de competição Né Pedra nos organizadores Perguntando se vai ter Máquina Se vai ter Ou não vai ter Como é que eu vou sair Se eu vou entrar Gente Então fica aí a pergunta Para vocês E quem quiser responder Responda Né Mas a minha parte É isso Quem mais Pat Não posso deixar Para depois Esse abraço Inteiro Para uma família Para a família Para a família Do Nono Baldi Sarelli Que fizeram a diferença Junto nesse passeio Pessoas amorosas Carinhosas Companheiras A Dona Genie O Nono A Andréia E o Vitor Que é um doce De menino Que a gente Nossa É nosso parceirinho Cada vez que a gente Está junto com a Baldi Tour Né Ele é o nosso parceiro E olha aí Ó Vitor Ô tio Ô tio Passa para o canal Três tio Ô tio Tio não me escuta Nuno Ele ficou o tempo Todo atento O rádio Nuno Ele foi uma pessoa Que assim ó 100% de aproveitamento Daquele rádio É O Francimar Chamava Na escuta Ele desligava Ali E o Vitor Já estava pronto Abração para vocês Sempre muito bom Estar presente com vocês E prazer em ter conhecido vocês Andréia Muito querida Muito obrigada Um beijão para vocês Então gente Vamos fazer a nossa oração Gente Um minutinho Nós vamos sair aqui Vamos fazer a oração De novo Para a recuperação Graças a Deus Seu Cláudio nos ligou Nos mandou mensagem E dizendo que tá Mas vamos continuar Com a corrente de fé Para todos Semana que vem Eu mudo o vídeo Mas a semana ainda A gente Encerra a corrente de fé E vamos fazer uma outra Aí gente Então eu estou passando Para vocês Deixa eu desaparecer aqui Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém Amém E aí vamos continuar Com essa corrente de orações Para o menino Bruno Continuar com melhoras E também para aqueles outros Que a gente sabe Que estão enfermos Alguns não querem comentar Porque se sentem um pouquinho Acho que inibidos E também para aqueles Que a gente também não sabe E que também estão precisando De uma oração Então em casa Aproveitem o nosso chamado E façam Essa corrente de oração maravilhosa Que a gente disponibiliza No programa para vocês Hoje é o dia das ligações Vamos sim Pode ser Isso aí Vou passar mais alguns recados O vídeo O vídeo É isso aí Vladimir Corrêa de Barros Off-road raiz É o que um ajuda o outro Respeita seu amigo Ninguém fica para trás Compartilha E se ajuda Um ao outro Se puxando Não tem frio Não tem calor É paixão pura É isso aí Luiz Miller Está só pela trilha Vai Continua Não Vamos Tem mais notícias boas Tenho gente Fui obrigado A atender Deixa eu tirar esse ponto Aqui de novo Eu tenho que me acostumar Com esse ponto Eu tenho o seu Cláudio Seguinte A partir de agora Está aberto O leilão De um garrafão Da temperada Quem quiser adquirir Que esse valor Vai ser revertido Para ajudar o Bruno Até o final do programa Iniciamos o lance Pode ir ali na live Para nós ali E colocar Iniciamos o lance Com 150 reais Isso tem dedo Do guri da temperada Isso E quem está fazendo Essa doação É o guri da temperada O nosso Jean Acabou Acabei de receber Uma ligação Dele Ele está assistindo O programa E ele Colocou Para nós Que ele Doou Esse garrafão Para fazer o leilão Então Gente Vamos lá Opa Olha gente Que legal Esse que É um amigo Dos amigos Do Jean Harendorf E ele que produz Essa temperada Que até hoje Quem bebe Quem não gosta De cachaça Não tem como Experimentar Mas até hoje Quem tomou Adorou né André Por isso que eu adoro Minha cachaçinha É aproximar Aí ó Não sei se aproximar Ficou com gole em casa Então gente Assim ó Um garrafão Eu até não tenho Em mãos aqui mais né Não Mas o lance Parte de 150 reais Até o final do programa Isso para ser revertido Em ajuda Para o menino Bruno Isso Que a felicidade Eu acho que é contagiante O Jean também deve ter ficado Muito feliz Com a notícia Que o seu Cláudio Nos passou né Então gente ó O menino Está se recuperando Nossas orações Estão funcionando O homem lá de cima Que é esse menino Aqui junto Com o Mosco Acelerando Então gente Então o nosso menino Nosso guri Da temperada Ofereceu E doou Um garrafão Para ser feito Um leilão Durante o programa Então a partir de Agora Iniciando Com 150 reais Quem dá mais Até o final do programa A gente encerra E vamos ver Quem vai ajudar Que a gente consiga ser O canal Entre Entre uma melhora O melhor conforto Para esse menino Que ele possa fazer As suas fisioterapias Para que a A resposta Da melhora dele Seja um pouco mais rápida Olha só gente O Jean próprio Já está em 170 Vamos lá gente Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos lá Dore uma Dore duas Até o final do programa Quem quiser participar Gente É para ser revertido Para um bem maior Então caiu O leilão Até o final do programa Até as 22 horas E 30 minutos Saberemos Quem vai E são São duas coisas maravilhosas Vocês vão ter em casa O garrafão da temperada Que o Jean Que é o grito da temperada Que fabrica E vamos estar ajudando Uma pessoa que está necessitada Lutando bravamente Para estar entre nós Aqui né De novo Na nossa trilha Gente Que maravilha Que lindo O Vladimir Corrêa De Barro 180 Luiz Miller 190 Nossa gente Eu estou Eu estou emocionada Eu estou já Então vamos fazer o seguinte Assim gente É um belo gesto Continuar o nosso programa Você se emocionou um pouco É Vamos colocar um vídeo Então vamos continuar aí Olha o Alexandre Alexandre Gomes Atende Atende Hoje o programa é do Bruno O programa é do Bruno hoje Oi Eu Que lindo gente Olha Bem vindo mais Tá Camiseta Tá ok Uma camiseta E um boné Do 100 rumos Nossa Essa aí Tá ok Obrigado É a mesma camiseta E o boné Que estávamos No programa passado Gente Olha Isso também Pra leilão É pra leilão Olha só gente Pra leilão A roupa Que nós estávamos Na quinta-feira passada Aqui tá pegando O croma aqui Mas ela é linda 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 Amarela Com preto Do grupo Trilheiro Sem rumo Gente Isso aqui Tá muito lindo Ó Sheila Milha 200 Tá gente Que legal A gente vai Mas vão tocando aí O leilão Porque a gente tem que tocar o programa Gente O Alexandre Acabou de me largar Do 100 rumos E essa semana Eles O pessoal do 100 rumos Teve um aniversariante E eles pediram Pro Deco e pra Pathy Pra gente fazer Aquela Velho Parabéns Nossa aí Então quero estender Pra todos Que estavam de aniversário De quinta passada Até essa quinta Que também comemore Junto Com essa trilheira Que É um ícone Dentro do grupo Do 100 rumos Então Gente Vou passar aqui um pouquinho Enquanto a Pathy Organiza o leilão Aí gente Lembrando Garrafão Da temperada Camiseta E o boneto Sem rumos Olha aí ó Garrafão já tá em 200 Vamos mandar aí gente Vamos lá Vamos desaparecer aqui um pouquinho Parabéns 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 Saúde Felicidade Que tu colhas sempre Todo dia Faz alegria Na lavora da amizade Que tu colhas Sempre Todo dia Faz alegria Na lavora da amizade Que tu colhas Sempre Todo dia Faz alegria Na lavora da amizade Unidos neste afeto Que saudamos neste dia E para que siga a testança Cantamos com alegria Parabéns Parabéns Saúde Oi Voltamos Aniversário da Bárbara Vargas Schneider Aí gente Então Se sinta Homenageada Pelo Tribos Offroad E por esse grupo Que Tanto gosta de você Que você exando Que a parte feminina Também Faz offroad Que eu acho Me encantei muito Na trilha dos sonhos Semana Passada Semana retrasada Semana retrasada Semana retrasada Quando eu vi Vocês passando Acelerando Um ajudando o outro Raiz gente Pensa aí Que a gente vê É uma coisa espetacular Ver vocês O rodando Fazendo um evento Brincando E a gente falando Em vocês Sabe quem também Entrou em contato Com tribos E mandou os vídeos E diz que esse guido Vai mandar vídeos Também pra nós É o nosso Alf né O trilheiro 177 Também mandou Alguns vídeos Pra nós Que logo logo No decorrer do programa Vocês vão Ver O que que ele aprontou Aí no final de semana né E ele e a esposa dele Sempre um casal junto Nas Nos melhores eventos E quando não tem Ele faz um evento Então Grande abraço Aí Alf Daqui a pouquinho Já sai O teu vídeo Aí Gente E vamos lá Leilão Garrafão Da Temperato É separado O boné e a camiseta Já está Já tem lance Já está Em 200 né Sim O garrafão A Sheila Miller Já deu lance De 200 A camiseta O Jean Já deu lance De 100 reais Então gente E o boné O Alexandre O próprio que doou Já deu lance De 50 reais Então vamos lá gente Tem tempo Até o final do programa O pessoal que entrou agora Né Que quiser ajudar Estamos Com doações Espontâneas Aqui diretamente No programa ao vivo Pro menino Bruno Ó a camiseta Bonita De manga comprida Top aí ó Pra quem é trilheiro Usar na trilha E ó gente É top mesmo Top Quinta-feira passada Estávamos com A roupa que nós ganhamos E o boné Lindo demais Lindo Boné aí Rio Grande do Sul Do lado Brasil do outro Representando aí Top Top mesmo Top mesmo Esse é meu Então Gente E a gente Esteve Nas missões E percorreu Vários Vários Locais Turísticos Várias Cidades A gente Conheceu Catedrais Igrejas E um pouco Do nosso passado Tão triste Né A gente Vai pra lá Achando que Vai vir umas ruínas Um monte de pedra E quando começa Vai pensando Só num ponto Turístico Né Pouco que foi A história Pouco que eles Nos contam É A gente começa A ficar emocionado A gente Muita gente A energia é gigantesca Desse local É São shows Que o pessoal Também A gente participou A Gente O pessoal lá É top Assim ó Maior carinho Eles informam Eles mostram Eles tem toda Super hospitaleiros Tem toda aquela paciência Né De contar Duas Três Vezes É uma alegria Deles Quando a gente Vai presta atenção E não vai só Pra Só ver pedra Né Que nem muitos Chegam ali Ah eu tô pagando Pra ver pedra Meu É uma história É uma história Do nosso país É uma história Dos nossos Vizinhos Aí também Né Que começou Os donos Da nossa terra É Então A gente começa Lá Vai com um ano Depois a gente vai descobrindo E sai meio Pensando O que fizeram Naquela época Com certeza Tu sai dali Uma outra pessoa É Então Então fica A dica aí Quem quiser Pra fazer esses eventos Pode entrar em contato Aí com a Baldi Tour E agendar uma data aí Que seja melhor Aí pra vocês Pra conhecer Desses lindos Vale cada quilômetro Percorrido Que é longe E nós tivemos A oportunidade Né Paty Que foi Como se diz Sem palavras Mas foi assim Muito emocionante Conhecer pessoalmente Conhecer pessoalmente A pessoa Conhecer O local Onde surgiu Que nem a Paty Falou Nas redes sociais O local Onde surgiu A própria letra Da música Que ele toca Que ele toca Sucesso Tudo E a gente Teve lá Olhando No fundo da grota E tivemos Exatamente lá André No fundo da grota No fundo da grota Mesmo Ah é 10 minutos Até ali Eu acho que foi Uma hora E um pulcado É que o cálculo De fundo da grota É diferente Do nosso Né Ali Então gente Foi Foi muito legal O que que é Aquelas plantações De Aquelas fazendas De trigo Girassol Gente De manhã cedo Assim ó Eles estavam colhendo O trigo E a gente Estava passando Com os carros Ainda tinha um orvalho Ou a acerração Mesmo Aquilo úmido E o sol nascendo Aquilo batendo Em cima daquela palha Aquele dourado Clarinho Brilhando Coisa linda Gente E na nossa ida André Os girassóis Estavam todos Verdinhos Virados pra lá Quando nós retornamos Estavam todos Virados pra cá Pra mim O sol da minha vida Estavam virados pra mim O sol da minha vida É Foi maravilhoso Gente assim ó Eu pareço Eu já converso bastante Mas eu me sinto Um grilo falante Desde que eu fui A esse passeio Eu já assisti Documentário Eu já li Eu já me informei De coisas que O tempo lá Se torna tão pequeno Tão curto Com tanta informação Eu só resumo Em uma palavra Tu sai dali Outra pessoa Conhecendo as missões Na maneira que nós Conhecemos Na explicação E vivenciando Aquele momento Ali do show De luz E som Deles O espetáculo O espetáculo Recomendo Só eu digo isso Recomendo a vocês E daí O leilão E o leilão Continua Gente Vamos lá Gente Olha aí ó Trilheiro da lama Alf Dou 270 Na temperada Olha só Gente Se bem conhecemos O seu Claudio Ele tá emocionado Já né Porque Pra nós Foram e vão ser Ainda fortes emoções O leilão A cada ligação dele Como é que é? O leilão Garrafão da temperada Já tá aí 270 Deixa eu ver 270 aqui do Alf E vamos ver Se teve mais alguma mudança Olha o boné Olha aí ó O Vladimir Corrê de Barro 70 no boné Olha 70 no boné Mexe E a camiseta Gente E a camiseta Deixa eu ver Se tem aqui Essa aqui Tá com cheirinho De Deco É essa nossa né Gente É top a camiseta Top De bom gosto Alexandre Santo Antônio Que foi o que doou A camiseta E o boné O valor que der E no boné Eu dou o mesmo valor Em dinheiro também Olha só Como a gente tem Pessoas que são Com coração gigantesco né Então A gente tá aqui Numa Oscilação de emoção É o seu Cláudio É o Bruno É o pessoal aqui Se doando né Pra Pra que esse menino Tenha Um conforto Que legal gente Então vamos lá gente Gente Um pouquinho Pra vocês entender Deu a parte Pra parte Respirar um pouquinho Eu já tô Eu já tô Ficando Estrancada Como Nós separamos Em três vídeos Essa expedição Esse passeio A gente Esteve Ao chegar Primeiro que a gente Visitou Foi o Museu Militar Brasileiro Gente Vale a pena Ah lá também Vale a pena É uma Na história É um retorno Ao tempo Desde os Willis Desde Também a nossa história né Canhões Tanques E muito mais Pra vocês ver A gente Fez um compacto Né gente Pra vocês Olharem Um pouco E vale a pena Conhecer Em Panambi Esse museu Militar Gente Muito legal Vocês conseguem Entrar dentro Dos aviões Tem dois Ou três Blindados Que vocês Podem Botar o capacete Entrar Tirar foto Muito legal Muito legal mesmo Então E a parte Vamos desaparecer Um pouquinho Pra parte Respirar E já anotar Quem tá dando Os leilão Dão-lhe uma Dão-lhe duas Vou pegar o martelo Quem Quem dá mais O Luiz Miller Tá numa disputa Com a Sheila Com a esposa dele E vamos lá Vamos lá Então gente Desaparecendo aqui E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá Amém. 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 A água formosa de suas vestes no dia a dia, os amores como fogo, eram ardentes... Mas vamos deixá-los. Não, 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 não. A gente está aqui, olha, entre se emocionar e se divertir com os comentários aqui, né, gente. Deixa eu só passar um recado aqui. Pode ser, André? Pode ser, sim. De Barnabé. Ele pede que pode anunciar que não vai ter a trilha oficial do Jeep Club Tramandaí. O motivo é não conseguir as licenças e fazenda. Mas vai ter um passeio beneficente no Tuia, arrecadando alimento com a parceria com a Pai. Para não passar em branco, a data da festa do clube é dia 5 de 12. Cada um... Cada um por si. A moda antiga. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ler mais. Então, gente, o evento aí, o Barnabé, o Remem, o Jeep Club Tramandaí, infelizmente, também cancelou o seu evento, que aconteceria no primeiro final de semana de dezembro, e está fazendo uma promoção, que vão andar no Tuia. Quem quiser acompanhar também o Jeep Club Tramandaí, que é doar alimentos que vão ser convertidos a pai do município de Tramandaí. Isso aí não vai ter inscrição. É só... tem que levar alimento. Então, aí, cada um leva a sua bebida, o bifezinho na chapa, o churrasquinho lá nos pinheiros. Então, evento raiz, né, gente? Cada um se vira como pode, né? E a amizade prevalece. Acho que é isso. Quem mais? E lembrando, Remem, aqui, ó, Tuca é uma pessoa que gosta de ajudar. Nós temos o menino Bruno, que sofreu um acidente há pouco mais de dois meses, eu acho que está completando. E o Jean da Temperada, ele doou um garrafão... Ao vivo, ele doou aqui ao vivo. Um garrafão da Temperada, que foi a Leilão, com lance mínimo de 150 reais, e nós estamos em 280 reais. Quem dá mais, quem dá mais. Até o final do programa. E também o... Alexandre Santo Antônio. Santo Antônio, Alexandre Gomes, ele é também do... um boné pra Leilão, que está no valor... De 60 reais. 60 ou 70? 70, desculpa, 70. 70 reais, está aqui, o boné de 70 reais. E a camiseta desse querido Lube, o Sem Rumo, né? Também do Sem Rumo. Trilheiro Sem Rumo, que está no valor de... 150. 150 reais. Lembrando que o próprio Alexandre, que fez a doação, ele comentou que o valor arrecadado pela camiseta e também pelo boné, ele vai dar essa parte em dinheiro. Então, gente, vamos lá no Leilão, pra ajudar o menino Bruno, que está nos assistindo, pra você saber, assim, logo no começo, o seu Cláudio, o pai dele, ligou, que o Bruno, ele, essa semana, ele teve alta do... entre aspas, né? Ele pôde retornar pra casa, desde que tivesse as condições mínimas pra ele ter, quer dizer, uma CTI, né? Que ele tá em casa pra se evoluir. Já houve um grande progresso, ele, no momento, está assistindo o programa Tribos Off-Road, a família, estão nos assistindo e a gente tá fazendo já esse leilão ao vivo aqui, gente, não é gravado, é ao vivo mesmo, pra reverter esses valores em ajuda a esse menino que está precisando muito, que, sabe, pra se machucar é rápido, pra te recuperar é um custo alto e é demorado. Ó, 75 no Buné, o Márcio Klauck. Ó, 75, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Quem entrou agora no programa, vamos repassar. Nós tivemos aqui ao vivo a ligação do seu Cláudio Susbach, nos informando que o menino Bruno, que esteve no coma por quase, por dois meses, eu acho, né, André? Quase dois meses. Então, ele está bravamente lutando pela sua vida e hoje ele está com os olhinhos abertos na sua cama assistindo o programa Tribos, junto com seu pai, né, que não sai do lado desse menino. E a mãe, né? Os pais, né? Os pais. Então, com essa notícia que demos ao vivo aqui, com o nariz trancado, a garganta já apertando, né, o Jean, o guri da temperada, ligou ao vivo aqui o programa doando pra leilão um garrafão de temperada com o valor de lance mínimo já em 150, que já está em 250. Então, o pessoal que entrou agora e queira participar, o lance já está em 280. E também Alexandre, Santo Antônio da Patrulha, prontamente ligou oferecendo uma camiseta e um boné também pra leilão, que os valores já estão assim. O boné já está em 75 reais, a camiseta em 150 e ele também próprio já ofereceu o valor arrecadado pela camiseta e pelo boné, o valor em dinheiro também. Então, gente, a gente está aqui, ó, a milhão, estamos muito emocionados. Ó, Lademir Kirchhoff de Freitas, Grupo Pé no Buxo, 80 reais pelo boné. E eu estou aqui dando conta, né? Gente, vocês viram a primeira parte dessas expedições, contando um pouquinho do nosso organismo. Ó, eu tenho que trancar. Pode, pode trancar. Olha aqui que o Barnabé, o Barnabé R-Man, pode contar comigo, ajuda com 500. Pode pôr na temperada. Olha só. Gente, é gipeiro, trilheiro, é isso aí, ó. Isso aí é o sangue, né, André, de gipeiro. Vai, vai, emenda aí. Eu tenho que botar. Emenda, me socorre. Ó o paninho aí, mulher. Eu acho que tem gente mais emocionada do outro lado da telinha. É, é verdade. Então, aí, então, o garrafão da temperada foi pra 500 reais, gente. Então, dole uma, dole três, quem dá mais lance, eu vi aí no sofá. No sofazinho aí, levantou alguém levantar a mão? 550? Quem levantou a mão? Gente, é pra ajudar, gente. Não é só o fato desse líquido, desse néctar da confusão. É, não é só o suco da confusão. Ele também tá ajudando, né, esse menino. E também, não esquecendo, né, gente, o boné e a camiseta do Sem Rumos. É um orgulho, gente, usar isso aqui. Então, gente, porque é um grupo. Unido. São trilheiros do bem e sempre estão nos eventos mostrando o que é o off-road raiz, gente. Então, é um orgulho usar isso aqui. O boné já passou pra 100 reais. O Alexandre já cobriu a oferta. Olha. E a camiseta, gente, eu não tô vendo mais aqui. Quem quer a camiseta? Eu tô dizendo, o luxo é a camiseta. Enquanto o pessoal tá pensando... Ali, ó. Você aí, ó. Tá ali, tá no sofazinho. Levanta a mão aí, ó. Mexe o dedinho ali, ó. A gente... Vai ali, deixa eu ver no meu atos aqui se apareceu mais uma oferta aqui. Vamos lá. Então, lá vai a sete aí, né, André? Não, não tem. Gente, muito lindo isso. Muito lindo. Parabéns pra vocês. Pela iniciativa, pela participação. E é isso aí, né? A gente não é trilheiro só no momento da trilha, né? A gente é eternos trilheiros. Gente, a gente passou o primeiro vídeo olhando, assim, bem tranquilo. A gente teve também... Chegamos já de tardezinha. A gente passou por várias cidades. A Catedral de Santo Ângelo. Acho que é. Quem é que deu mais aí? O Jean Camiseta 200 e o Márcio Cláudio 120 no boné. Aí, ó. Ó, independente do valor, amanhã eu vou entrar em contato com vocês. E vou ajudar um valor a mais, meus amigos. Trilheiro da Lama, Alf. Ah, o Alf. Agradecemos muito, muito, muito. É. A gente fica até emocionado aí com o que é essa família off-road, né, gente? O que é vocês, a gente vendo toda essa parte. Tem o Caco Casagrande também. Tem bastante a contribuir junto com os amigos deles, que também se reuniram em prol do menino João. Só que a semana ele ligou, que o menino João conseguiu, através do Caco, que tem uma influência de amigos, médicos, que conseguiram a cirurgia sem custo. Então, alguns valores vão ser revertidos também para outras pessoas que precisam, né? E essa semana que vem a gente já vai contar mais novidades aí também. Lembrando também que também vai, junto com a trilha do Jeep Club Tramandaí, também vai ter a trilha do Bem, que elas vão... Aí que é um negócio de nós conversar durante a semana. Um sai de uma ponta e o outro sai da outra. E vamos se encontrar no meio e dar os parabéns aí para quem a gente vai ajudar, quem está ajudando nesses dois grandes eventos que vão acontecer dia 5 de dezembro. Então, a semana eu vou entrar em contato com o RIMEN, com o Barnabé RIMEN e com o Caco Casagrande. Vamos entrar de um lado, de Pinhal para cima, e outro de Nova Tramandaí para baixo. E vamos se encontrar e vamos fazer um evento diferenciado aí para nós, nesse momento aí dessas correntes que a gente continua. Já teve um momento da pandemia que a gente ajudou muito a levar comida a quem precisava, até que o governo se mexesse, né? Então, agora está em prol desses dois meninos. Um já conseguiu o objetivo e o outro nós vamos conseguir o objetivo também aí, porque a recuperação dele vai ser longa. É, gente. Darlene e Fux mandam um alô aí para Macanudos Offroad Transcatarina. Desejo uma boa trilha para essa galera. Nossa. E acho que já veio mais um lance aqui, ó. E não esquecendo, né, gente, trilha do chope, ó. Nosso gnomeu está na estrada, né? O nosso Rodriguinho, o homem, o administrador de quase 40 mil participantes do grupo Loucos por Gaiola e Jipe. Rodrigo Rubianton. Vai chegar nessa meta e nós vamos poder comemorar junto esse triunfo desse rapaz, desse querido que sempre está conosco aí, para a gente brincar junto, fazer um evento também beneficente aí, logo uma semana antes do Natal, né? E esquecendo que a Q7 Offroad também vai estar disponibilizando o caminhão e a sua estrutura para dia 5 do 12, né? A Q7 sempre ajudando aí, em nome do Andrigo Azarete, né, o famoso Digão, também está disponibilizando e também informando vocês que a trilha do Tendel também foi cancelada, né? Também por os mesmos motivos que a trilha de Tramandaí foi cancelada, eles também decidiram cancelar pela questão de a trilha do Tendel, que nem o Digão está me dizendo, é uma confraternização entre amigos. Então, não tem como não escapar de reunir o pessoal, tudo no mesmo local, show de bandas e rock rolando, chope. Então, é um evento que encerra o ano off-road. Então, o Andrigo, o Digão, né, ele diz assim, não tem como eu fazer uma trilha, não é sair de um ponto, sair no outro, não é a trilha do Tendel, não é a trilha de encerramento do ano off-road. Então, eu prefiro cancelar ela e deixar para o ano que vem, do que a gente fazer um passeio. Então, eu ajudo aí o pessoal nos eventos beneficente, Estou junto e a trilha do Tendel fica para o ano que vem. Sabe o que o Alexandre aprontou agora? O que é que aprontou? Quem fizer o leilão para o boné vai levar dois bonés. Dois bonés. Ó, os homens estão atacados, gente. Olha, não esquecendo, meu, tu está sentadinho no sofá ali, na frente do computador, na frente do notch. Vamos ajudar, gente. Está olhando tribos off-road, o leilão está correndo. Gente, boné. E só material top, né? Ó, o Jean, hoje quem está levando a camiseta é o Jean, né? Até agora a camiseta é do Jean. Até agora é do Jean. E aí o Alexandre vai ter que ver uma numeração boa aí, porque o Jean é esbelto. Ó, e o boné quem está levando? O boné até agora é do Adriano, eu acho que é Costa, mas eu tenho o registro ali. R$130,00 o boné. E a cachaça? Em R$500,00 para o Barnaverre Man. Eu acho que não vai ter homem corajoso de dar R$550,00 para a cachaça. Gente, vale a pena. Ó, Márcio Klauck, R$150,00 no boné. Ó. Que vai levar dois bonés. Levar dois bonés. Pátio, dois bonés. Ai, gente. E, gente, um pouquinho também, a gente também tem um outro parceiro em expedições, né? A Horizontal, né? Horizontal Expedições 4x4, do nosso amigo Rodrigo. Rodrigo Flores. Também agora a gente dá, liga para ele aí. Quem quiser fazer a Rota dos Faróis, ainda dá tempo, né, Rodrigo? Dá tempo de ligar para ele, né? Tem inscrições. Tem um lugarzinho aí, dá para acertar. E participar desse evento, gente. Eu, a Pathy, a Pathy vai se recuperar um pouquinho. Cadê o lenço? Tem também Horizontal Expedições. Temos também ainda dia 14 de novembro, Rota das Barragens. Também, tá? Ainda tem vaga. O que mais que eu tenho aqui de Horizontal? Tem o evento do dia 26. 6 de dezembro, Carreteira Austral. A Rota das Barragens, você já falou, né? Sim. Então, a gente é só entrar em contato com o Rodrigo Flores. Vou passar um pouquinho do que vai ser o evento, né? Passa. Maravilha. Tá? E essa parte respira um pouquinho aqui, gente. E essa parte respira um pouquinho aqui, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti 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 E ele vai disponibilizar Legenda por Sônia Ruberti 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 Ai, ai, ai. Então vocês viram assim um pouco o nosso querido aí, Alf. E ele me prometeu, prometeu, Paty. Ele disse que vai fazer o vídeo. Vai se puxar e vai fazer o vídeo pra mandar pra nós. Contando um pouquinho da história dele e a esposa dele. Ele disse que vai fazer um top mesmo. Um vídeozinho top contando um pouco da história dele e da esposa dele. Olha a intimada que o Alexandre deu no Jean. Paga 300 que eu mando a minha XGG fechada. Agora sim. Agora o guri da temperada vai ficar... Ai, como? Agora sim, agora... Agora o bicho pega. E a XGG é só da patronagem, eu acho. Gente, a camiseta é muito linda. Muito, muito linda. Bem gostosa de usar. Foi o que nós usamos no programa passado. Olha como ela é nas costas. Olha, ela é bem comprida. Dá pra ver ali, André? Dá. Ela é da ProTorque, essa camiseta. Aí, ó. Isso aqui não é tiro de bala, viu? Não é proprietário correndo atrás da gente, viu? É, porque aqui pega o nosso... O nosso chroma key, né? Mas ela tem o nome na manga. É uma camiseta muito linda, muito confortável. Já pensou, já tô andando com o fusca. Com o fucão. Olha aí, ó. O boné. Olha a naipe desse boneco. Mostra atrás ali. Brasil do lado. Aí, ó. Atrás, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E assim, ó. Tudo bordado, gente. É tudo bordado. Aí, ó. É de grife. Até por... Eu gosto de mostrar as coisas na íntegra, bem como é que é mesmo. É show de bola. Ainda tem, ó. Eu tô procurando aqui nos meus... Tem até o selinho. Ah, o selinho tem. Ela vem com uma etiqueta penduradinha aqui. É coisa pra... Isso aqui é chique. Isso aqui é chique. Ah, é coisa... Top mesmo, gente. Isso aí. Então, vamos lá. Só que essa aqui é minha. Que é minha. É minha. Gente, é que a tua tá lá em cima. Essa aí é a minha. Ah, verdade. A minha tá guardadinha. Então, vamos lá. Gente, e assim, ó. Segundo vídeo. Hoje é só vídeo, gente. Ali, vídeo e leilão. Vamos lá. 700, dói uma. Ó. 700, dói duas. Alexandre, Jean. Paga 300 na camiseta. E eu mando mais boné de brinde pra ele. Ô, Jean. A briga tá ficando acirrada aqui, ó. Liga pro Jean se ele não dormiu aí. Não, o Jean tá aqui. Ele tá mandando já uns... Uns coraçãozinhos. Olha aí, ó. Já bateu o martelo. Fechado. 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 Camiseta. Pro Jean. E vai ganhar o boné de brinde. Que não é os bonés do leilão. O leilão aqui continua. Dois bonés por 165. Quem tá ganhando? Que até agora o boné é da Sheila Miller. Dole uma. E olha que a mulher aí é... Dole duas. Mostra o nosso boné. Mostra. Luiz. Olha aí, ó. Teu boné. E o boné da Sheila. Aí, ó. E se tiver na mão, sábado já levo pra vocês. Que nós temos nossa festa do Halloween. Lá nós vamos poder ir com cara lavada, né? De bruxa. Não precisa pentear o cabelo também. A gente pode ir bem ao natural. Levar aquela vassoura de piaçava que tá no pátio ali pra ver se o cunhado me empresta. Vamos lá, gente. Vamos lá. Muito bem, gente. Gostei da brincadeira. Vamos lá. Então, vamos passar o segundo videozinho do que aconteceu. Quanto isso. Porque nesse videozinho... Quanto isso. Nesse videozinho... Tem baitaca! Nesse videozinho tem baitaca, o guri da temperada, tendo surpresas com baitaca. Eis que o guri da temperada foi desapontado. Lá nas missões. Barbaridade. Chegou com toda aquela... Mas eu vou dizer, Gelo. O baitaca não sabe o que ele tá perdendo. Tá. Depois do video, pátio. Depois do video pra vocês verem. Entender o que aconteceu. Verdade. Então, gente. Vamos lá no videozinho. Vamos desaparecer aqui. Depois do videozinho. Tempo guri da temperada. Tempo guri da temperada. A Guri da Temperada visitando a primeira moradia do Baitaca. Olha aí, vamos tomar um gole e brindar um amigo, um conterrâneo. Trazer para ele uma temperada hoje, hoje ele vai experimentar. Olha, isso aqui eu canto assim. Conheceu o fundo da grota? Exato. E aí, programa Tribos Off-Road, na casa, na antiga casa do Baitaca. A legítima casa, galpão, que ele viveu por tanto tempo e que originou o sucesso dele, da música dele. O fundo da grota, né, gente? As raízes do Rio Grande do Sul estão aqui e nós estamos presenciando, né, Paty? Esse lindo momento, essa linda história, passeando aí com essa turma querida que nós estamos hoje. E aí, vamos lá. As mãos foram feitas para apertar. Tu sabe assim, a gente, nós somos famosos, nós somos o Guri da Temperada. Que conosco, no mundo off-road, ele é um ícone. Então, hoje, ele está muito faceiro e queria que tu tomasse um gole da Temperada. Não bebe. Não bebe. Eu não bebe. Não bebe, não bebe. É. Não, obrigado. Não bebe. Não bebe, não bebe. Então, pelo menos, o garrafão junto. Boa. Boa. Aí. A Temperada aqui tem bem, hein? A Cachaça? Agora vira o resto. Não bebe. A Cachaça doce, quando pega um pial. Não, 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 eu já vivi aqui. Mas é, é uma alegria mesmo, graças a Deus. Te conhecer pessoalmente e ainda mais ser recebido por ti na tua casa, né? Outra vez tem que vir pra dar pra almoçar aqui. Agradecendo esses amigos aí, então, que estão aí visitando esse baita apartamento aqui. Mas é isso aqui que eu me sinto bem e tá de porta aberta para receber vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 O FIIs DE PAZ O ALIXANDRE GRAÇA DEUS ME SALVOU PORQUE EU FALTAVA QUERENOURIA FICOU DOIS GANHADORES QUATRO BUNÉS LUIZ MILLER E JOÃO FILIPE LEMERTS CADA UM VAI LEVAR DOIS BUNÉS E VAI PAGAR QUANTIA DE RUZENTOS E VINTE REAIS O BICHO PEGOU POR QUI NOS BUNÉS DEU 440 reais e o Alexandre bati o martelo o Alexandre aqui, e eu dou mais 740 ou seja 440 dos bonés e 300 da camiseta olha sem palavras o tamanho da gratidão que nós em nome já do seu Cláudio do Bruno, da família a gente agradece de coração pra vocês feito tá, vamos ver assim por enquanto o garrafão da temperada, Paty deixa a Paty respirar a Paty tá escrevendo agora, ficou quieta tive que pensar pra escrever bem certinho aí gente, agora tá com vocês, então agora só temos o o garrafão 600 reais 600 reais aí gente quem tá aí e a camiseta 300 reais o dia que eu acho que não sei se a camiseta vai junto batemos o martelo ou não acho que o martelo é dos bonés só então vamos lá muito bem gente então os bonés estão estão encerrados encerrados aí seu Cláudio aí então os bonés já vai ser transferido os valores durante a semana pra sua conta tem que mandar a conta pra nós aí pra pessoal fazer o depósito e a gente vai entregar os bonés que lindo isso gente nossa que lindo a camiseta já já que camiseta que nem diz a parte a camiseta é top da ProTorque gente ainda não tá tá em aberto quem vai querer a camiseta aí tá aí gente e o outro é o seguinte o garrafão da temperada aí vocês aí gurizada aí ó aqui tão o churrasco não não a camiseta encerrou a camiseta era 300 reais mais um boné e o Jean bateu o martelo bateu o martelo me corrijam se tem alguma coisa errada aqui ó então só ficou a temperada então ainda tem lance camiseta já é do Jean isso aí Alexandre brigadão então camiseta do Jean os bonés é do João Felipe Lemertz e do Luiz Miller e o garrafão por enquanto é do Gaioleiros das Posse de Teutônia e ainda dá pra dar lance né porque nós temos tempo ainda ainda temos 20 minutos temos 20 minutos aí ó 20 minutos gente aí você aí que tão fazendo churrasco que une aí é pra um bem maior gente deixa eu até dar uma olhadinha no meu celular isso aí mais uma coisa ó o pessoal aí ó é o João é de portão é isso e o pessoal ali de Teutônia se for o martelo mesmo aí a gente vê como entrega ali se é o Jean ou se somos nós né que não nos custa também aí o filhão mandando um salve pra nós deixa eu passar pro He-Man agora ó o He-Man pegou não consegui ver arrematar o meu lance sim sim a gente tá fazendo silêncio aqui aquele silêncio chega até um grilinho assim um beijão pro meu filho que também tá sempre na volta aqui nos ajudando em ajustes o Jean Victor Galvão mandei pro He-Man arremataram o pessoal de Teutônia 600 reais vamos ver o que vai responder o Jean comentou aqui eu vou acho que ele mesmo leva o garrafão ó Deco me manda o endereço amanhã e eu mando levar pra vocês as camisetas e os bonés em mãos e vocês fazem a entrega olha vai ficar acho que bem legal né a gente vai fazer a foto aquela foto bonita tribos entregando em nome de Alexandre isso aí mandaremos um é portão e o outro aqui bonés e camisetas do mesmo valor ficarem mil quatrocentos e oitenta reais fora temperada fora temperada que se ficar nesse valor já são dois mil e oitenta reais que notícia linda maravilhosa que rendeu né dois mil e dois mil e oitenta porque é um mil e quatrocentos e oitenta mais seiscentos sim vamos mais não terminou vamos ver se o He-Man não deu resposta ainda o He-Man não deu resposta ainda ele não visualizou vamos lá He-Man vamos ver será que vai pra Teutônia ou pra Tramandaí? em falar em He-Man já esqueceu né quer adquirir um apartamento na praia a 150 metros da beira-mar na rua do Banrisul apartamentos de um e dois dormitórios 30% de entrada o restante em até 60 meses para pagar edifício imperial construtora Barnabé vamos lá gente vamos lá em falar o outro pessoal que sempre está conosco sempre conversando conosco a Liberdade Offroad 4x4 de São Paulo e nossos queridos o Arnaldo o Cláudio e mais gente mandando os vídeos das brincadeiras que eles fazem final de semana então uma brincadeira minha que aquela atolada gente pra nós isso aí é atolar no asfalto mas vocês vão ver agora o que eu estou falando então gente a parte vão desaparecer um pouquinho a parte vai escrever aí e ainda está em aberto o garrafão da temperada gente vamos lá desapareça aqui já vamos olhar o videozinho logo logo a gente volta vamos bater o martelo aí gente 600 reais pelo temperado olha o recado aqui do Alexandre ô Rimei não te micha fala com teu pai aí vamos dividir essa temperada então estou desaparecendo aqui vamos rodar o videozinho e aí Tchau, tchau. 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 E o Jean disse que vai entregar pessoalmente aí, gente. Ele entrega pessoalmente para vocês com direito a foto e depois no próximo programa. E aquele gostinho ali. Então, gente, o garrafão ainda está em aberto, falta 10 minutinhos, menos 8 minutinhos e a gente... Tem 8 minutos ainda, né? Se está aí para ajudar, está ajudando aí, está ajudando aí. E aí, a sua casa, a sua casa, a sua residência ou até o seu apartamento, porque está vendendo aí a 150 metros aí da principal aí, do mar, da beira-mar. Então, os apartamento top, eu já fui lá. Eu já fui lá ver, já está se erguendo esse prédio lindo, maravilhoso lá. O Jean Negrete passou um recado aqui, ó, pessoal. Dia 14 ocorrerá o encontro, o primeiro encontro, o Sua Off-Road, em Portão. E estaremos com uma urna para doação espontânea para a família do Bruno. Já estamos planejando a data exata para a trilha beneficente. Isso aí, gente. Olha, mais uma... Eu mesmo ia conversar aí, Jean. Deixa eu ver aqui. Mais uma coisa boa, uma notícia boa. O programa de hoje está recheado de coisas boas. Olha, gente, estou passando aqui, atrás de nós, ó. A gente desaparece um pouquinho para vocês olharem aí, ó, gente. Está aí o primeiro encontro, Sua Acessórios Off-Road, dia 14 de novembro. É nós. Você é nosso convidado, né? E a Tribus vai estar lá também, né, gente? Então, aí, quem tiver disponibilidade de ir, que nem diz o Andrei, também mandou uma mensagem para mim, dizendo que vai ter uma urna, aonde cada um pode contribuir conforme puder, né, gente? 5, 10, 20, 30, até mais valores aí. Então, fica aí o convite para vocês. E, com certeza, semana que vem já vai ter mais leilão. Já temos duas camisetas do Loucos por Gaiola e Jeep, que o Rodrigo já informou aí na live que vai ter, que a gente vai conseguir mais algumas coisas aí. E, correndo, gente, quem quiser fazer alguma doação, também, anônima ou qualquer coisa, a gente dá o contato do seu Cláudio e vocês conversam pessoalmente com ele e acertam ele, passam a conta para vocês. Então, é tudo com ele aí, gente, tá? Olha só, mais notícia boa. Semana que vem, a Baldi Tour 4x4 Expedições vai doar uma camisa do The Circle Day para leilão. Então, para a semana que vem, já temos uma camisa polo bordada da The Circle Day, que é bala, né, André? A gente já viu. É top. Desfilar com aquela camisa ali. E temos também duas camisetas do grupo Loucos por Gaiola e Jeep para a semana que vem para fazer o leilão para ajudar o Bruno. Então, tá, gente. Agora temos cinco minutos. Alguém queira dar um lance superior aos 600. Eu estou com a caneta aqui para fazer o risco. Então, nós vamos fazer assim, Paty. O terceiro vídeo do nosso passeio com a Baldi Tour e com o Francimar. E não esquecendo, gente, que nem ele falou, dia 7 de novembro, há um grande evento que vai acontecer no município de Teutônia, o The Circle Day, né? E tem inscrições abertas até segunda-feira à noite. Até segunda-feira à noite. Então, gente, pode ir com o seu Willys, que nem diz o Francimar. Que ele esteja em condições de rodar em via pública. Ele tendo condições de rodar em via pública, está valendo. É um passeio, né? É um passeio. Então, eles vão rodar a moda antiga, percorrendo aí... Só os veteranos. Os 200 quilômetros, só os veteranos. Fica ruim, né, Paty? Olha aí, ó, jipes de 1940 a 1983. Aí, ó. Não são tão antigos. É, tem uns mais novos que eu. Mas é, ei, Francimar, lembra que eu comentei, né? Nós somos um clássico. A gente tem que pegar as coisas a favor da gente. A gente tem que pegar as coisas a favor da gente. Depois daquela que o Jean tomou um toco lá, né? Daí tu saiu com essa. Ah, eu tenho que defender, né? Porque se mexeu com o gurita temperado, mexeu com nós, né, amor? Mexeu com tribos. Então, é o seguinte, ó. Não tem temperada. Isso aqui é nosso. Gente, quem quiser aí, pode, por favor, das redes sociais aí. A gente disponibilizou. A gente mandou convite pessoalmente pra muita gente. E pensa bem, cara. É um evento top. Um evento que dá pra levar a família. Levar o pessoal, quem quiser rodar. Roda, me perguntaram se podia acompanhar de carro. Claro, carro de ajuda, alguma coisa aí. Porque a gente sabe que os uíris, em vez em quando, estão de capô aberto, né? Mas, se Deus quiser, isso não vai acontecer. Vai ser um passeio top aí pela Serra Gaúcha. Dois lajeados. Vamos passar por aquelas pontes lindas, aquelas paisagens lindas. Que a Serra oferece aí ao pessoal que vai participar desse mega evento aí, gente. Vamos deixar um pouquinho o medo pro lado e vamos participar desse evento aí que vai ser top. Vai ter churrasco com espeto de sarrafo. Vamos falar outro nome, porque senão... De taquara. De taquara. De taquara. É, espeto de taquara. Da moda antiga, gente. É, troféu, camisa bordada, sem falar. Pra quem se inscrever, tem as... É, as camisas, Francimar, ainda tem inscrição. É, pra quem tá com as camisetas ali. Bom, Francimar vai responder. E falta um minuto pra bater o lance do garrafão da temperada. Tá, então vamos passar o videozinho. Passa o video e no retorno a gente resolve isso aí. Eu vou ficar com a caneta aqui, ó. Eu vou ficar com a caneta aqui. Amém. 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 Temos recados aqui. Posso? Pode. O garrafão foi batido martelo no horário das meias. Gaioleiros das posses arremataram por 600 reais. Uma bela ajuda, muito obrigada a vocês. O João Felipe Lemertz, que arrecadou, arrematou os bonés do grupo Sem Rumo. Vou doar uma camisa do grupo Tendel de Portão para leilão tamanho M. Isso é pra quinta-feira que vem. E junto com a camisa vai um adesivo grande do clube. Olha só que legal, hein? Então, semana que vem temos camisa do Tendel de Portão, camisa do The Circle Day e camisa do Loucos por Gaiola e Jipe. Já temos essas três leilão pra semana que vem. Vamos ver. Ah, sim. O Francimar mandou recado que até segunda noite tem como fazer a inscrição ganhando a camisa bordada ainda, a camisa polo. Olha aí que legal, ó. O Jean que vem a entregar no sábado com direito a churrasco. Ah, mas aí tem que levar o Tribus junto. Daí não vale, assim. Vamos ver o que mais. Luísa Caieira tá com a gente aqui. Obrigada por participar da nossa live. Eles que abram o Parque Off-Road conosco. E vamos reunir a galera do Tendel agonizado e das posses. Vai ser top. Eu tô olhando tudo de baixo pra cima aqui, mas tudo bem. Quero tá junto quando abri o garrafão. Ó, Luiz Miller. Isso é fantástico. Seguimos firmes e com fé na recuperação do Bruno. É isso aí. O Maurício Algaier tá da Mepase, tá dando uma forcinha pro evento e vai fazer um extra no horário pra atender os atrasados. Então, ou seja, até segunda-feira à noite, quem quiser fazer a inscrição pra participar desse evento que vai ser muito legal. Ainda tem a camiseta bordada, a camisa polo. Mais algum recado? Acho que não. Fechou tudo. Ali, também, o Francisco Mário disse que não é só jipe, gente. É rural, F-75. Os veículos aí. Desculpa. É porque os gaioleiros das posses estão dizendo, podem vir junto, tribos. Não, eu vi agora. Agora eu me senti pequeno, né? Só por causa que eu não tomo a parte. Toma, mas eu não tomo. Ah, tá aí, ó. Vou junto aí pra, na hora de abrir esse garrafão aí. Só tem que combinar com o Gia quando é que ele vem. Então, gente. Felizmente. Foi um prazer. Infelizmente que o programa tá terminando, né? É, o programa hoje foi curto. Foi curto, mas muito. Quinta-feira que vem tem mais. Saio daqui de alma lavada, com um pouco, conhecendo a cultura do nosso Rio Grande do Sul, mostrando pros outros estados o nosso grande potencial de off-road. E todo mundo tá vendo, tá nos olhando. Cada semana, o sucesso é nosso. É vocês que constroem esse programa, junto comigo e com a Pathy. Venho muito agradecer a todos. Semana passada a gente bateu os 35 mil visualizações. Então, é um prazer mesmo. A gente humildemente tá aqui, uma brincadeira com vocês. E hoje se superou, né, gente? Hoje foi muito emocionante mesmo o programa. E a gente agradece muito a vocês do off-road. Muito, muito mesmo. Em nome meu e da Pathy, do programa Tribos Off-road, da TV Sportshow. E com certeza, semana que vem, nós vamos estar superando essas metas aí. Pra gente tiver aí. A gente também manda um grande abraço pro nosso querido Cunha, da Pneu Oste. Que também é um baita parceiro nosso. Porque no final virou um leilão, a gente se empolgou aí. Mas vocês todos moram no nosso coração, gente. O nona nona, cantando em italiano. O nosso querido fazendo um carreteiro pra nós e uma feijoada. Nota 10, gente. Então tá. Deixa eu só passar aqui mais um recado, André. O João Felipe Lemerts dizendo Pathy, eu doei uma camisa do Tendel pra leilão também. Sim, foi a que eu passei agora há pouco. Pra quinta-feira que vem, tem a tua camiseta do Tendel. Tem a da The Circle Day. E da Grupo Loucos por Gaiola e Jipe. E mais o adesivo do Tendel. E mais o adesivo do grupo. Francimar, o dia tem que vir sexta na semana que vem. Pra entregar o garrafão. Daí já fica pra sábado. E aí tribos já vai junto. É, verdade? Pior, né? Então já fizemos uma coisa só aqui, ó. Ah, tá. Não vi. Então tá. Então estamos certos, né, João Felipe? Já tinha anunciado ali. Mas sempre é bom lembrar, porque às vezes pula um recadinho. E a gente hoje tá bem eufórico aqui, né? Eu mais um pouco do que só, né? Mais alguma consideração, André? Aqui, ó. Equipe Loucos por Trilha, Monte, Ciel, Minas Gerais. Um abraço pra vocês. Amigos da Lama, 4x4, 4x2, São Paulo. Um abração. Obrigada por participar da nossa live. O nosso amigo Arnaldo, né? Que tá sempre ligadinho conosco aí, nos grupos aí, sempre mandando fotografia. E tá fazendo treino noturno agora. Vocês estão num luxo lá, né? Então, gente, se despedimos aqui. Muito obrigado. E a gente vai conversando durante a semana, seu Cláudio. A gente vai passar agora os dados, os endereços, o que precisaria. A gente já vai entrar em contato. E encerramos o programa com o vídeo da 13ª Trilha do Sonho. Mais o restinho, toda a grisada brincando no atoleiro lá. Foi top mesmo, uma brincadeira. Foi uma diversão. Muitos amigos que eu não tinha, não via há tempo, a gente se reencontrou lá. Foi uma brincadeira à parte, gente. Um grande abraço pra vocês. Até quinta-feira que vem. Se Deus quiser. E a Pathy deixar, né? Com certeza. Tchau, tchau. Ótima semana pra vocês. Você está acompanhando a live do programa Tribus Off-Road aqui no Facebook e simultaneamente no YouTube. Tribus Off-Road aqui no YouTube. O que você está acompanhando a live do programa Tribus Off-Road aqui no YouTube. O que você está acompanhando? O que você está acompanhando a live do programa Tribus Off-Road aqui no YouTube. O que você está acompanhando a live do programa Tribus Off-Road aqui no YouTube. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E a formação de suas vestes do dia a dia, os amores como fogo eram ardentes. E a formação de suas vestes do dia a dia, os amores como fogo eram ardentes. E a formação de suas vestes do dia a dia, os amores como fogo eram ardentes. E a formação de suas vestes do dia a dia, os amores como fogo eram ardentes. E a formação de suas vestes do dia a dia, os amores como fogo eram ardentes. E a formação de suas vestes do dia a dia, os amores como fogo eram ardentes. E a formação de suas vestes do dia a dia, os amores como fogo eram ardentes. E a formação de suas vestes do dia a dia, os amores como fogo eram ardentes. E a formação de suas vestes do dia a dia, os amores como fogo eram ardentes. E a formação de suas vestes do dia a dia, os amores como fogo eram ardentes. Música 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 TV Esporte Show é o mais novo canal para você amante do esporte Onde você é o protagonista das nossas histórias Trazendo um novo segmento de informação, reportagem Uma programação voltada para você Isso mesmo, você vai comandar junto com os apresentadores Participando e interagindo nas lives Mande seu recado e deixe seu comentário Vem com a gente, TV Esporte Show O canal que veio pra somar E não esqueça, nas redes sociais TV Esporte Show A TV feita pra você e por você Tchau Tchau Tchau